Aplausos Aplausos Eu te lembro assim Para ti é morrer Como amar É ganhar E poder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morri nele E ao morrer Nasci E depois Do amor E depois De nós O dizer Adeus O Tu Ficamos Dos Teu lugar a mais Tua ausência Tua ausência em mim Tua paz Que perdi Que perdi Minha dor Que aprendi Que perdi Que perdi Que perdi O amor Que perdi Que perdi Que perdi Que perdi Uau